E aí galera, beleza? Aqui de volta no Ark Survivor Evolved. E já não viu, já não gostei daquilo que eu vi. Tem um Carnotauro lá. E ele tá se movimentando pra cá num ritmo meio estranho. Fica por lá. Isso aí, fica por aí. Bom pessoal, eu tô meio pesado como vocês podem notar. Eu vou... Tô mudando a minha casa toda pra pedra, já comecei lá em cima. Pra isso eu preciso pegar bastante pedra, porque os itens de pedra consomem muito. Só o teto já consome algo em torno de 60 pedras pra fazer o crafting. Então, vou à luta, né? Eu preciso de mais uns, sei lá, pelo menos uns 15 telhados ainda, tetos na verdade. Pessoal, eu tô jogando num servidor que tá hospedado em Quebec, no Canadá. O ping dele tá muito bom, pessoal. Vou deixar o link do servidor aí na descrição do vídeo. Eu tô jogando junto com o Henrique do Total Survivor, como vocês já viram no outro vídeo. E esse é um servidor muito bom. Apesar de ser longe, o ping dele é muito bom. Então, eu recomendo. E a gente tá aberto aí à parceria. Se alguém quiser entrar na treba, ajudar a gente, tá convidado. É só chegar aí. A gente tá nessa região aqui, ó. Ali, onde tem o Mi. O base ali, desconsiderem. O Mi, ali embaixo. Naquela região ali, no mapa de center. Nesse servidor roda no de center. Falando no de center, esse mapa tá muito bem otimizado, pessoal. Ele tá com... Eu tô rodando ele, se não me engano, nos gráficos no médio. Com a densidade de dejetos do solo um pouco reduzida. E escala de resolução no máximo. Tá rodando bem, pessoal. Por mais que pareça uma frame rate baixa. Agora, é arc, né? A gente tem que considerar aqui que... Que assim tá ótimo. Nossa, mas eu tô pesado pra caramba. Meu Deus do céu. Depois a gente vê se a gente consegue dar uma caçada ou algo assim. Pessoal, aqui na frente é a base do Alex. Que eu recrutei no primeiro vídeo. E eu tô achando que ele vai ter que mudar a base dele de lugar. De repente, um pouco mais pra perto. Porque se a gente chegar a cercar a nossa base. E se a gente cercar a base realmente aqui. Ah, a gente vai ter que fazer muita cerca pra alcançar a base dele ali onde ele deixou. Eu tô aqui construindo mais algumas plataformas, né? Logo mais aí, eu vou gravar uma com o Henrique mesmo. Aê, minha picaretinha de metal. Essa aqui é... é boa. Pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos de ARK. E vou pedir uma coisa pra vocês. Não esqueçam de acionar o sininho do YouTube se vocês estiverem no celular. Dá uma força pro canal. Deixa aí o like aí, o gostei de vocês. Inscrevam-se no canal. Também se inscrevam lá no canal do Henrique. Que tá... Que iniciou a jornada aqui nesse servidor, né? Foi através do canal dele que eu vim pra cá. E... Me digam o que vocês estão achando desse mapa de center aí, pelos comentários. Eu tô achando ele muito bom, cara. Olha aquilo lá. Depois, quando o sol mudar de posição, eu mostro melhor. Parece o Batman, cara. Aquilo negócio. A gente foi lá, já dá uma sobrevoada no meu lugar. É... Me parece um lugar com bastante recursos. Mas existem vários morcegos por lá. É um lugar bem perigoso. Assim como é de bons itens também. É um lugar de muita morte se tu bobear. Preciso de palha. Desculpem a tosse aí, pessoal. Que eu tô... Meio mal da garganta. Aqui onde moro, tá bem frio. Meu Deus do céu. Vamos lá. Construa logo. Aí. Toma uma água. Como é o nome desse barco? Jangada. Streeters. Quem são esses malucos? Como eu falei pra vocês, esse é um server... É um server... Do exterior, né, pessoal? Do Canadá, então tem muita gente de fora. Eu lembrei agora que eu preciso fazer uma parede ainda de pedra. Que eu não fiz. Eu fiz várias paredes já, só que faltou uma na minha casa de pedra. Eu tenho que fazer nas laterais ainda? Eu vou matar esse Dodô. 35. Morre, Dodô. Morre. Dodô, volta aqui. Mais uma, mais uma. Toma. Morreu. Dodô aqui nesse servidor da coro pra caramba. O que que me falta? Só pedra que falta. Beleza. Não é, não é. Não é um Dilo, não é um Dilo. Se for um Dilo, não me ataca, não me ataca, não me ataca. É um Dilo. Não é um Dilo. Não é um Dilo, não é um Dilo. Eu não gosto desses bichinhos, eu não gosto desses bichinhos. Eu fiz uma porta aqui, vou pegar meu machadinho, subi de nível, agora é show bola. Sempre é bom pra fazer itens cara, é muito importante tu ter couro no jogo. Pessoal, eu to pensando em voltar o meu arco pro inglês, é muito estranho jogar ele em português, apesar de que não fui eu que mudei também. A Steam mudou ele pra mim e eu não pedi pra ela, não pedi a ajuda dela pra mudar esse negócio. E qualquer coisa que tu vai pesquisar, não ta em português, é complicado de achar o que tu precisa no google pesquisando em português o item. Pessoal, não esqueçam de deixar nos comentários o que que vocês acham que a gente poderia fazer. Poderia ir lá pra perto da ilha de lava, a gente poderia ficar por aqui, a gente poderia achar um outro lugar. Tem algum lugar que vocês recomendam pra gente construir uma base? Podem deixar aí nos comentários, tá? Eu, como vocês sabem, pelo que tem aí no canal já, eu gosto muito de fazer gameplays e jogos AAA, né? Tem uma série de Rise of the Tomb Raider, que é não da nada, que eu recomendo muito pra vocês, porque é muito bom. Vale muito a pena, meu Deus, já to pesado. Vale muito a pena e vai ter vários capítulos porque eu to bem no começo ainda, tá? Então, recomendo pra vocês. Deixa eu soltar algumas madeiras ali pra frente. Isso, vai lá, que daí eu venho perto da pedra, consigo pegar de novo e quebrar a pedra. Show, vou conseguir fazer isso. O cara tem que se virar, né? Se não tem tanto recurso pra se mover do lugar então. Show de bola, 11 plataformas já. Eu vou ter que ir lá, botar isso aqui lá, porque senão depois eu vou ficar muito pesado. Eu vou jogar fora algumas coisas aqui. Por exemplo, isso. E essas... 91 que se eu carregar? Não. Muito devagar, não gostei. Lembrando, pessoal, de novo... Jogar item. Que bicho que vai vir aqui? Ah, um ptero, tá ótimo. Vamos ver o que é que o nosso amigo aí da tribo tem aqui dentro. Aquilo dá um bronto morto. Não, acho que é uma raiz de uma árvore. O que que ele tem dentro? Ele desconectou aqui. Ele tem bolhadeiras. Show de bola. O maluco evoluiu bem aqui. Nossa, nível 158. Show de bola, cara. Lembrando pra vocês que eu posto vídeo normalmente uma vez por dia. Ok, pessoal. Então... Ou é Ark... Ou é Ark ou é Rise of the Tomb Raider. Eu não vou começar outras séries enquanto eu não terminar essas duas. Terminar a série de Ark é meio difícil, mas... Enquanto... Tiver jogando dois jogos, eu vou dar preferência pro que acaba, né? Que no caso é o outro. Onde tá aqui as madeiras? Eu não faço ideia. Ah, eu joguei fora, tá certo. Beleza. Não tem problema. Vou colocar aqui e já vou pegar mais madeira. Quando quebrar essas... Um... Dois... Vou alargar as madeiras, que se não... Ai, ai... O pessoal se comunicando comigo no WhatsApp. Vou botar... Essas cartas. Show. Eu acho que vou... Show de bola. Deu pra fechar inteiro. Falta só no chão agora. Mas... Aqui são bases. Ou não? Não. Aqui são bases. É isso aqui mesmo. Eu tenho que fazer duas bases ainda. E a parede que eu falei. Aquela lá. E aí, como é que eu vou fazer agora? Agora... Eu vou jogar 30 madeiras fora. 200.6 mais 30. Show. Vou vir aqui. Vou largar isso aqui. Vou dar mais umas madeiras aqui, porque eu não preciso de tanta madeira assim no meu inventário. Apesar de que eu uso ela, mas... A madeira não falta lá fora. Vamos lá, vamos lá. Pode ficar mais essa quantidade aqui. Se eu tivesse bastante metal pra botar na forja... Eu botava lá na forja os meus metais. É só 9. Vou botar aqui em forjão. Botar umas madeiras aqui também. Vou deixar forjando o metal ingot enquanto eu vou lá. Ai, ai, ai. Eu vou ter que mudar esse sistema aqui. Eu botei assim de lado. Porque se vier algum dino ou algo assim, eu consigo mudar. Mas... Vai tá complicado de fazer isso. Eu saio da casa, me acerto. Por que que tu ainda tá aqui? Me segue. Vem. Show. Ó, vocês fiquem aqui. Não vão lá perto daquele carno. Ouviu bem? Show de bola. Fica aí. Vamos lá, pessoal. Quero terminar de fazer parte de dentro da minha casa hoje ainda de pedra. Nesse vídeo. No próximo vídeo a gente começa uma outra guerrinha. Atrás de algumas coisas. Vamos lá. Trinta e seis. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Cinquenta e um. Quatro. Quatro. Seventa e quatro. Seventa e cinco. Show de bola. Show de bola. Eu não preciso mais de parede de pedra. Eu precisaria... Pro lado de fora. Mas eu preciso de base. Não é essa base. É fundação, homem. Fundação. De pedra. E eu também preciso de parede. Parede de pedra. Isso aí. Pra fundação eu preciso de... Mano. Coisa pra cara. Eu não quero te acertar. Espera aí. Foca de bola. Faltou coisa aqui. Eu tenho madeira suficiente. Madeira eu tenho. Falta pedra só. Eu preciso urgente fazer uma picareta cara. Fazer uma picareta cara. Picareta não, vou fazer um machado de metal. Se não me engano, duas fundações que faltavam, não? Show, madeira. Pedra eu tenho suficiente. Vou fazer uma parede. Uma parede. Pedra. Show. Começa a poder arreder um pouco depois que eu bati não. Show de bola, pessoal. Vou aplicar esse ponto. Vou pegar mais peso. Estou carregando muito pouca coisa ainda. Eu queria saber onde o Henrique e o outro desconectaram, cara. Eu não sei aonde foi que eles desconectaram o Henrique. Não está na casa dele. Será que eles já fizeram outra base em algum lugar? Não sei. Não sei. Talvez. Possível spoiler aí. Mas... Acho que não. Acho que ninguém se desconectou aqui dentro da minha casa. Dizem que eram duas. Dizem que eram duas. Show de bola. Vou colocar aqui fora primeiro as duas de pedra que eu já fiz. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Bugou. Ah, que chato isso, cara. Será que eu consigo? Tá, vai faltar pedrinha, mas não tem problema. Eu pego mais outra hora. Eu vou botar as fundações e as paredes de pedra que eu fiz aqui. Show de bola. E... E... Show de bola. Tem... A partezinha de dentro aqui. Toda de pedra. Porta reforçada. Ainda não dá pra me espetar agora porque né. Se não... Pois é. Show de bola. Então tá pessoal, é isso aí. Valeu por assistir aí até o final. Quem chegou até aqui comigo é um guerreiro. Quero lembrar vocês de deixar o like. Inscrevam-se no canal, mostrem que vocês apoiam a série de Ark, mostrem que vocês apoiam a outra série também. Não deixem de assistir a minha série de Rise of the Tomb Raider, tá? Eu quero muito que vocês gostem do que eu produzo aqui no canal. E pra mim saber se vocês gostam ou não, só vocês me dizendo mesmo. Então deixem nos comentários o que vocês acham. Não esqueçam de usar o sininho do YouTube, que é uma das formas mais interessantes. E que alguns diriam meio bugada de que vocês sejam notificados dos meus vídeos e dos vídeos de quem vocês seguem. E não se deixem de se inscrever no canal do Henrique, quem ainda não é inscrito. Valeu pessoal, falou, até a próxima.